Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, o prefeito, a governadora, eles têm usado muitas mídias sociais para divulgar ações da administração. E a governadora divulgou esta semana a retomada das obras do prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, uma obra mais que necessária para amenizar esse caos que fica o transo, quem tenta sair de Natal e chegar em Parnamirim, quem tenta sair de Parnamirim e chegar em Natal. Ou seja, estamos aguardando essa obra que tem demorado um pouquinho. É, Natal, o prefeito está fazendo várias intervenções por conta, especialmente da Copa, esses projetos de mobilidade, né? Mas a Grande Natal está precisando de algumas vias de trânsito rápido para escoar o trânsito de Natal para essas cidades e dessas cidades para Natal. A gente tem aí pelo menos três obras importantes. A primeira delas é a ampliação da BR-101 entre Natal e Parnamirim. As marginais que estão anunciando agora, para esses próximos dias, a licitação com o início de obras previsto para janeiro, fevereiro e conclusão em 12 meses. Ou seja, um ano, daqui a um ano, teremos, entre Natal e Parnamirim, além daquelas vias marginais, na BR-101, a construção de mais dois viadutos e um túnel, especialmente ali na Maria Lacerda e na Abel Cabral. Indo para as praias da Zona Norte, a gente tem o pró-transporte, com essa via extremamente estratégica, que é a Avenida Moema Tinoco, cujas obras foram iniciadas há pouco mais de duas semanas e já alguma coisa pode ser aproveitada, inclusive, nesse período das férias. A outra, não menos importante, é o prolongamento da Prudente de Moraes. Essa obra começou há pouco mais de seis anos, na administração Vilma de Faria, depois foi adaptada para a inclusão de túnel, de viaduto, porque já houve essa necessidade de adaptação e na primeira licitação não estava prevista essa, digamos assim, construção de viadutos e de túneis, que já foi refeito esse projeto, houve aí uma negociação com a construtora e a governadora anunciou há três dias, pelas redes sociais, que essa obra será retomada. Já estão, inclusive, providenciando a retomada e não é algo também para demorar. Provavelmente, até a Copa do Mundo, o prolongamento da Prudente de Moraes, que falta pouca coisa para fazer, deverá estar concluído. Depois dessas três obras importantes, estruturantes, assim, para a mobilização, para a mobilidade, para o fluxo de trânsito da área metropolitana escoar com menos problemas do que atualmente, a gente pode realmente imaginar que esses problemas que estão sendo solucionados aqui em Natal não vão ser jogados lá para frente, como normalmente acontece em intervenções de trânsito. Se resolve uma questão no local, mas joga lá para frente. Com as vias marginais da BR-101, a conclusão do prolongamento da Prudente de Moraes e a conclusão do pró-transporte, especialmente da Moema Tinoco, a gente não terá esse problema transferido de Natal para essas avenidas, essas rodovias. Pelo contrário, o fluxo entre Natal e os municípios, especialmente de Estremóis, São Gonçalo, Domarante, Macaíba e Parnamirim, ficará muito mais leve, muito mais rápido do que atualmente a gente está acompanhando e vendo diariamente grandes congestionamentos nessas áreas.